As crianças são o futuro. Todas elas terão direito a ter o mínimo de condições para iniciar o novo ano leitivo que se aproxima. E sendo a área da educação uma área prioritária do Executivo, a Junta de Frequesia de Arroes, pela primeira vez, irá oferecer algum material escolar a todos os alunos que frequentam os estabelecimentos escolares públicos do primeiro ciclo do ensino básico. Será oferecida a cada criança um estojo, uma mochila e canetas, lápis, tesouras, o material essencial para que possam iniciar um ano leitivo. Legenda Adriana Zanotto